O número de brasileiros em tratamento contra o vírus HIV mais que dobrou. Passou de 165 mil em 2005 para 353 mil em 2013. Os dados são de um relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS, o UNAIDS. No período analisado, o Brasil aumentou em 32% a testagem para o HIV. A cobertura de exames passou de 28% da população sexualmente ativa em 2005 para 37% em 2013. O relatório também aponta que entre 2005 e 2013 houve um aumento de 11% no número de casos de HIV aqui no Brasil.